Passei no mercado chinês Casa Marte e achei um produto interessante. Hoje vamos testar as comidas enlatadas. Aqui eu tenho uma carne moída com o cogumelo. E aqui eu tenho peixe enlatado. Ele não é sardinha, tá? E aqui panceta enlatado. Tudo esse produto você pode esquentar no banho-maria ou tira do botinho e esquenta no micro-ondas. Vamos começar com essa carne moída com o cogumelo. Vamos abrir para ver. Vamos experimentar. Gente, essa molho me surpreendeu. Ele seria uma molho para massa. Então você cozinha macarrão e joga em cima. Não precisa comer assim cru. De 0 a 10 eu estaria 8. No fundo tem um sabor bem defumadinho, levemente picante. Tá maravilhoso. Essa é uma lata de peixe. Eu como desde pequeno. Vou te mostrar aqui. Tem um peixe inteiro frito. E depois cozido com shoyu. Essa é uma grão de soja preto fermentado. Então ele tem um aroma maravilhoso. E essa peixe você pode comer toda a parte dele, inclusive os ossos. Quando você mais mastiga, mais aroma ele solta. Nossa, aroma dele é muito bom. Quando eu era criança eu gostava disso misturando com arroz. E meus pais eu não deixava porque falam que é comida enlatada. Mas gente, faz o que? É gostoso. De 0 a 10 eu vou dar 10. Porque essa é a comida da minha infância. Essa é o panceda cozido no shoyu. Ou seja, barriga cozida no shoyu. Que é mais famoso. Com menus asiáticos. Gente, é muito corduroso. Olha essa cordura que apareceu aqui. Tudo bem, não gostei. Ele tá tudo mergulhado na lata. Mas olha os pedaços. Tá lindo. Olha isso. Gente, isso lembra muito o prato do sul do Brasil. Aquele carne porco em lata. Gente, a carne terreu deu literalmente na boca. Ele tá bem saborizado com saqueia culinária, vinagre. Mas ainda tem o sabor do próprio panceta. Quem curte porco de verdade vai gostar dessa latinha, viu? De 0 a 10 eu daria 7. Tá bem executado mesmo. Conta pra gente qual produto você quer que a gente experimenta. A gente vai procurar e prova pra você. Tchau!